Música Quem é mais provável? Quem dorme mais? Quem gasta mais dinheiro? Quem peida mais? Quem rir mais? Quem é mais bagunceira? Quem é mais comilona? Quem é mais caseira? Quem é mais vaidosa? Quem é mais? Quem é mais brincalhona? Quem briga mais? Bí Quem é mais? Quem é mais? Quem é mais? Quem é mais?